Tô morrendo de fome, bora comer. Bora comer. Te falaram que aqui no Cubico se come sem oração, né? Tá maluco. Faça oração, depois come, né? Que Deus abençoe meus corres. Que Palmeiras tenha um dia, ó. E que eu ganho um tigrinho. É pra falar do Pitão, né? É pra falar de tigrinho, né? Tá maluco. Receba a voadora. Você já orou o mundo? Receba o alimento, pode comer, né? Cadê a tua oração, né? Eu não sei o que é isso, 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 né? Informática que você orou, né? Mestre, eu já transferi a oração e a bênção por via USB. Download 100%. Receba o alimento, né? E aí, ó. Nossa, tem que ver o alimento. Pera muito que eu não lembro. Mestre, ora. Você tá errado na oração, né? Isso é o quê? É a minha oração, mestre. Oração você que inventou, né? Receba a fome. Vai já. Você não vai jantar. Ainda não come. Ah, vai. Você não vai jantar, né? Por que?